Música Não pode apenas falar das consequências do vírus que você tem que se preocupar, mas a vida continua. O Brasil tem que produzir, você tem que botar a economia para rodar. Alguns falavam no passado, me criticando, né? Economia se recupera, vida não. Olha, isso não é uma verdade absoluta. A vida eu sei que ninguém recupera, mas a economia não funcionando, leva a outras causas de óbitos, de mortes, de suicídio no Brasil. Música Música